Ora viva, pessoal! Ora viva! Sejam bem-vindos a este canal, meu nome é Anilton Levy. Para um bocadinho novato, convido-o a se subscrever, ativar o sininho e pôr o gosto. No vídeo de hoje, nos trazemos uma reflexão de Susana Lubrano, uma mensagem que tenho para o nosso estudo. Eu sei que o meu mundo passa por um sufoco e várias figuras, tanto nacionais como internacionais, têm pronunciado sobre isso e motivando as pessoas a prevenir sobre o mal que aflige este mundo. Nós ouvimos a mensagem de Susana Lubrano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Susana Lubrano e estou ali para... Desejo a todo alguém força. Força, amor, carinho, saúde. Não se passa um falso que nunca, nunca passa. É um vento de mudança que se passa no mundo inteiro. Todo alguém se passa a mesma coisa. Mas também o que é que... Quem estou é que quem está com medo. Estão na Noruega, tem quem mesmo a sair com medo. Que ele é triste. Para morrer, medo é nosso pior inimigo. Nunca tem que ficar com medo. Não tem que ficar positivo. Sempre positivo. Sempre positivo. E acredita em Deus. Acredita. Mas... Deus é um Deus de vida. É um Deus de vida. É um Deus de força. Força maior. Que ele nunca tem que te esquecer. A sério. Que te dá aquela força. Para não ultrapassar aquela fácil. Para todo alguém que está infectado. Então pede em oração. Que Jesus Cristo te curas totalmente. De peito e cabeça. Te trate tudo enquanto dentro do seu corpo. Que está lá. Que tem que estar lá. Tudo vírus. Tudo. Coisas negativas. Para ter tudo fora. Em nome de Jesus Cristo. E para dar força. Para dar força. Para dar esperança. E para todo alguém que está infectado. Que a gente pede. A gente pede a Deus. A minha oração é. Que nós continuamos com a saúde. E que Deus proteja nós. Que proteja nós contra tudo o mal. Que proteja nós tudo. Que proteja nós contra tudo o mal. É que a gente anda mudado com Deus. Mais forte do que antes. Se você acredita... Sempre acredita. Para andar mais forte. E ainda dentro do café. Para você que ele ri. Aquela montanha de confiança em Deus. que você confia nele e sabe-me que tem nada que é impossível para ele, nada que é impossível, ok? E que a fé te cria cada vez mais, e que amor também para o companheiro te cria, também cria amor para não amar o companheiro, para não falar mal de companheiro, ok? Que não fala mal de companheiro, que não tem ódio para o companheiro, que não tem desejos mal para o companheiro, deseja aquele para alguém que você deseja para você mesmo, você entende? Deseja para o povo vir esse direito, para o povo ter saúde, felicidade, etc. Deseja também para alguém, ok? Que ela... E que não deixa medo conduzir nos vidas, não. Não deixa Deus conduzir nos vidas, que é o que é importante. Deixa-o no controle, de tudo enquanto que eu estou fazendo, de tudo passo que eu estou fazendo, deixa-o no controle. Ok? E... E... Eu também começo até a fazer uns vidas, que eu quero deixar meu controle, sabe. Quem sabe falar sobre de... Quais anos que eu tive parado. Para morrer quem para, o que é que... O que é que contente com mim, naquais anos que eu paro, naquais anos de silêncio, onde quem quer dar shows, onde quem quer ir jovenar, de mim, onde que eu nunca tome nenhum show, queria saber o que é plano de Deus para mim na minha vida. E eu comecei a falar um pouco sobre isso, falo nas entrevistas do ano passado, na Cabo Verde e esse ano também, falo um pouco sobre aquilo, mas na entrevista é sempre rápido para uma hora que você tem um certo minuto para fazer aquela entrevista, então tinha que falar uma coisa que é tão cheia, que eu tinha que tentar fazer o mais pequeno possível no story, mais curto possível. Então, enquanto está pronto ainda para fazer aquele vídeo, aqueles vídeos ali também que eles também fazem, para uma hora ainda tinha que entender direito o que, que isso passa a passar, então pode falar, para quem entende ele, depois explica a alguém que está entendendo. Não tenho certeza que também fazem uns muito bons, que foi para mim assim também, fazem um muito bom o que que passa, é mais firme na vida, mais confiança. Então, ponto aí coisas claramente, o que é que se passa na realidade e o que é que Deus quer para fazer. Então, isso também começa a fazer. Então, eu espero que nós acompanhamos ele também, que se nós queremos fazer perguntas, agora que nós queremos fazer esse vídeo, então tenta fazer esse live, que nós só podemos fazer perguntas, então tenta dar respostas também logo, se nós conseguirmos a resposta, então é logo. para que nós nos comuniquem um pouco, já. Mas sei, mas tudo alguém tem que fazer perguntas sobre vida, de fé, etc. Então, eu quero compartilhar o meu lado de história conosco. Então, eu espero que nós estarei também para ouvir e pode ser até para nós também de andar naquele caminho, que caminho certo. Então, eu desejo a nós tudo força e então até já, até breve e Deus saber a nós tudo, com tudo de boa saúde. a gente. Força lá. Então, amamos tudo. Tente o amor conosco. Quem nos esqueça que ela nunca. Ok? Então, tchau. Bom pessoal, assim foi a mensagem de Suzana Lubrano, da Sperma nos entende e nos previne o máximo possível. One love. Que Deus! Que Deus! ROSA também! POOOOUAU